Fala galera, sejam bem-vindos aí, estou trazendo aqui hoje mais um vídeo para vocês, vou trazendo aqui alguns benchmarks aqui para vocês verem como a plaquinha vai se sair, tá? Então eu vou estar mudando as configurações aqui para vocês verem, eu vou estar fazendo o seguinte, ele tem a qualidade ultra e ultimate, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma ultra, eu vou manter aqui o filtro FXAA, não vou aumentar, vou manter aqui normal a qualidade e depois na hora de colocar no personalizado eu vou mudar a qualidade dos cabelos e também da sombra, para a gente ver como é que vai se sair, ok? Então vamos lá aqui no nosso benchmark para ver quais são as opções Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Bom pessoal, então tivemos aí uma mínima de 33, tá? E uma média de 49, aí tá dando uma média de 70 FPS, ok? Então vamos dar um OK aqui e vamos lá, mudar as nossas opções aqui pra ver como é que vai se sair. Então, eu vou mudar aqui pra Ultimate, tá? Então ele ativou o 3FX aqui e vou estar colocando aqui também a qualidade das sombras no último. A gente vê como é que vai se sair. E não mexi no filtro, o filtro eu deixei normal. Então vamos lá. Olha só, o cabelo fica muito bonito mesmo. Como o cabelo faz a diferença? Não. 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 Tchau, tchau. Bom pessoal, então tá aí, deu a mínima de 31, a média de 47 e o máximo de 64, então deu uma queda de mais ou menos de 6 fps, aliás, a esquina era pro máximo. Então, consideravelmente, vocês estão vendo que o cabelo, em vez de ajudar, às vezes atrapalha, né? Então é isso aí, tá? Era só pra fazer um comparativo, depois eu vou estar trazendo de outros games aí. Beleza? No mais, obrigado por assistir, um grande abraço e valeu!